E aí, galerinha do canal, beleza? Aqui é o Maiko, nas miniaturas Evolution. Fazer um videozinho aqui mostrando algumas miniaturas pra vocês, tá? Eu tô lendo os comentários aí que vocês estão escrevendo pra fazer vídeo de alguns modelos diferentes, então eu vou fazer pra vocês, tá? Uma série de vídeos aí. Podem perguntar, fazer pergunta nos vídeos que eu vou mostrar todos pra vocês, tá? Tamo aqui na loja. Lembrando, né, galera, tamo aqui em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, tá? Galera que vinha aqui pra Floripa, lembra de dar uma passadinha aqui na loja, tá? Dá um oi aí, dá uma olhadinha nas miniaturas que a gente tem disponíveis, tá bom, pessoal? E lembrando também, aqui na descrição do vídeo, tem o nosso site oficial, tá? Que a gente vende e envia pra todo o Brasil. Tem o nosso WhatsApp, tem todos os nossos outros canais ali, tá, galera? Então podem chamar que a gente atende todos vocês aí. Então, vamos lá pro vídeo. Olha aí então, galera, separei esses dois caminhões aqui pra vocês. Fookzinho na plataforma, tá? Azulzinho, coisa linda, já vou falar mais dos carrinhos. E um Volvo, um FH12, do Guaraná Antarctica. Olha só que top. É lindo, né, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos começar no Volvo, tá, galera? Então ele é um FH12, 380, olha só. A plaquinha, olha a frente dele, que top. Tem todos os detalhes, né, galera? Para-brisa lá dentro tem todos os detalhes também. A parte da cabine é de metal, tá? Pneuzinho de borracha. O chassi dele é todo de ferro também, todo de metal, tá? Vou mostrar a parte de baixo aqui, ó. Olha só que legal. Tem o diferencial, tem o cardã, tem o esterpe. Olha só que legal. Desenho do pneu, pneuzinho de borracha, tá? Ali em cima tá até escrito ali, ó. Volvo FH12. Vou mostrar a parte de trás. Olha que legal. Bauzinho, com a plaquinha. Vamos ver se foca. Placa do Rio de Janeiro, de Niterói. Olha só que legal. As rodinhas. Muito bonito, né, pessoal? Olha só que legal. Tá? Disponível aqui na loja Evolution. Galera que me pergunta bastante sobre preço, só que eu não falo preço. Galera, eu não falo preço nos vídeos porque você pode estar assistindo esse vídeo agora ou daqui um ano, dois anos, entendeu? Então não adianta eu ficar botando preço porque varia bastante, né, galera? A gente sabe que tá sempre mudando as coisas. Tem miniatura que sobe o preço, tem miniatura que baixa o preço. Então a gente não fica falando por causa disso, tá? Mas eu deixo aqui na descrição do vídeo o nosso site, né? Eu sempre boto o nosso site e tem o nosso WhatsApp que podem perguntar, tá, galera? Tem eu ou o Rodrigo que vai atender vocês e vai responder todas as perguntas. Então podem perguntar. Chamem no WhatsApp ali ou se quiserem podem entrar direto no site. O site é bem fácil de mexer. Vocês podem pesquisar pela miniatura, pelo nome, tipo caminhão Volvo ou FH12, por exemplo, tá? Caminhão Volkswagen e etc. Ele é super fácil de mexer, tá? E a gente envia pra todo o Brasil. A gente atende todo o Brasil aí, tá? Então esse é o FH12. Vou mostrar o foquizinho aqui. O foquizinho na plataforma. Deixa eu tirar esse Maverick. Já falo sobre ele também. Já que apareceu no vídeo, vou contar, né? Então esse aqui é um foquizinho, plataforma. Esses dois caminhões aqui é na escala 143, tá? Ele é daquela coleção dos caminhões de outros tempos. Olha que legal o foquizinho. A plaquinha do Rio de Janeiro também. Mas é outra cidade. Parte interna. Tem todos os desenhos lá do painel. Olha só que legal. Volante. Câmbio. Todos os detalhes, né, galera? Olha só que legal. Plataforminha é fixa, tá? Essa parte aqui é plástico. Mas a gabine e o chassi é todo de metal. Ele é pesadinho. Caminhozinho bem legal. Desterpe todo. Parte traseira. Olha que legal. Olha, galera. Lindo. Penisinho de borracha. Olha, esse aqui tá até com o vidro aberto aqui. Olha que bacana que é. É muito show, galera. Muito, muito bem detalhado. Essa coleção é muito linda. E aqui, vou mostrar aqui pra vocês o Maverick. Olha só, galera. Ele é o Maverick daquela coleção dos Inesquecíveis do Brasil, né? Mas ele tava meio machucado, assim, né? Então, o que a gente fez? A gente deu mais uma envelhecida nele, tá? Em cima, embaixo, a parte de trás, ó. Faltava as lanternas, então já ficou sem também. Olha que legal os escapamentos ali. Dois. Tá? E ele tá rebaixado, né? A gente rebaixou. Olha que top que ficou. E, galera, olha os detalhes. Ele gira, tá? Ele tá rebaixado, baixinho do chão. E gira perfeitamente as rodinhas, os pneus, tudo. Olha que legal. Tá? Ficou muito bom, galera. Ficou muito bom mesmo. A parte de baixo dele, ó, não tem nada quebrado, nada colado. É montadinho, é bem feitinho, tá? A gente vende esse kit inteiro. Ele não tá no site, tá? A gente até tem outras miniaturas. Tem um Vectra também. Até vou mostrar pra vocês. Ele tem o Vectra e uma outra picape. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Peguei aqui, então, o Vectra. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar aqui primeiro o Maverick. Vocês vão ver que fica perfeitinho. Em cima da plataforma. Olha só que bacana que fica. Tá? Vou mostrar aqui o Vectra. Esse é um Vectra branco, então. Olha só os detalhes dele. Mesma coisa, tá? Ele tava... Ele tá meio machucadinho aqui atrás. Então, a gente não vende como novo, né? Aí, a gente faz alguma modificação nele. Esse aqui, por exemplo, foi rebaixar também. Ó. Tá com as rodinhas que giram normal. Olha que legal. Essa rodinha do Vectra mesmo, original. Olha que bacana. E... Olha que top que fica em cima do caminhãozinho. Legal, né, galera? E aqui tem uma Dodge. Uma caminhonetinha. Uma D100. Também é bonita. Olha, é um marrom brilhante. É bem bonito essa pica. Também, se você quiser botar em cima do caminhão. Também dá. Olha que legal. Top, né, galera? Então, lembrando vocês aí de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, né? Compartilhar pros amigos aí, tá, galera? E dar uma força pra... Pro canal aí da Miniatruz Evolution. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. E aí Obrigado.